Os videntes, os astrólogos, aquelas pessoas que dizem futuristas, já previam este milênio como sendo o milênio da África. A África é este continente que tem que suportar o peso dos outros, a imposição de outros valores. E muitas lutas, muitos diálogos, e hoje o mundo começa a reconhecer que em África existem pessoas que pensam que aprendem. Maputo, meu templo, eu sou o tipo da El Alama, tá delicado, quer saber se alguém te ama, imprevisível, mal criado, tipo Hamas. Ano tá acabado e tu só colecionas camas, bem não preocupes que vai tu tá bem, cuido da crew e tu és crew também. Isto é um dilúvio, só não é então, peip sobe a arca. Animais quando tu tem falta, no meu parco, no meu navio, oh man. Sinto sozinho, no meu navio, oh man. Sinto sozinho, no meu navio, oh man. Sinto sozinho, oh man. Tô a olhar pros meus cais, tipo somos iguais. Quantos corações nós quebramos porque somos os tais? 2-5-8 boys, you know that still will be loco. I'm licking up with the bro-ros, we pullin' up on your hotel. Quantas baddies se apaixonaram por causa do style? Ela agora só usa preto por causa do squad. Antes as amigas perguntavam se sabe quem eu sou. Ela disse liza e disseram nada, esse gajo é um dog. É um gajo complexo, ainda por cima tem complexo de coda. Outdoors com o cara dele na cidade, achas que não lhe sobe? Tem cuidado, não te acorda. Principalmente não lhe fodas, é boa gente ou uma ova? Eu ponho isso na minha cova. Quanto mais ela fala, mas a amiga se apaixona. E ela viu no Facebook, quando eu chego é tipo os irmãos Jonas, Justin Bieber. 6 zeros no balanço, mas minha vida no equilibra. Não sigo no escorpião, mas minha lua deve ser Libras. Não sigo no escorpião, mas minha vida no escorpião, mas minha vida no escorpião. Não sigo no escorpião. Não sigo no escorpião.